Ei, você aí, você já desistiu de um projeto porque alguém disse pra você que ele não daria certo? Ou porque alguém falou, ah, essa ideia as pessoas não vão gostar? Ou disseram assim, poxa, será que vai ter uma aceitação legal? A minha impressão é que não vai ter uma aceitação. Aí você vai lá e coloca toda a sua ideia a perder, já desistiu? Então, o meu recado de hoje é pra você. Galera, a nossa conversa de hoje é a seguinte. Muitas vezes a gente tem algumas ideias, alguns projetos ou ideias de negócio ou coisas até menores e a gente sempre quer a aprovação dos outros. A gente quer saber a opinião pra validar essa nossa ideia. Aí a gente vai lá e consulta. Consulta uma pessoa, consulta duas pessoas e tal. E aí, o que acontece? A primeira pessoa que põe em xeque, que duvida ou que faz um questionamento sobre aquela nossa ideia, ela vira todo mundo. Então, muitas pessoas chegam pra mim falando assim, ah, eu pensei de fazer um projeto sobre tal assunto, mas aí as pessoas falaram que não daria certo. Me falaram que esse público não é um público que compra, eles não têm dinheiro pra investir. Aí eu pergunto o seguinte. Quantas pessoas, as pessoas estão falando tal coisa? Quantas pessoas estão falando tal coisa? Isso eu aprendi com a Tati Nascimento e com o professor De Rose, comendador De Rose. E eles sempre falam isso, né? Que a gente tem mania de falar, ah, mas as pessoas dizem que dá certo. As pessoas acham legal. E aí, quantas pessoas? Uma pessoa? Duas pessoas? Então, de 7 bilhões de pessoas do mundo, uma pessoa foi lá e duvidou da sua ideia. Duas pessoas foram lá e falaram, ah, não sei se é tão legal. E aí, você toma aquilo como verdade. Você pega essa informação que essa pessoa te disse, não filtra e leva como verdade e desiste do seu projeto por causa disso. Cara, eu vejo ideias brilhantes desmoronar por causa dessa atitude. Isso tem a ver com baixa autoestima sua, com a sua insegurança em relação às suas ideias, com a sua falta de determinação, de certeza em relação àquilo que você quer colocar no mercado. Cara, se você tem uma ideia, valide com muitas pessoas, mas siga também o seu feeling. Você acredita naquilo? Ah, uma pessoa disse que não vai dar certo, mas essa pessoa é seu público, é ela quem compra? Ela entende, ela domina o seu público? Você sempre tem que prestar atenção em quem está te dando esse conselho, qual é o know-how, qual é o background que essa pessoa tem pra te dar esse conselho. Será que vale a pena ouvir? E sempre faça pesquisas maiores, coloque seu produto, sua ideia pra teste e veja se funciona. Então, quer saber se uma coisa dá certo? Vai lá, faz, testa, se funcionar, replica. Se não funcionar, adapta. É simples, mas não desiste de uma ideia que está em gestação apenas porque uma pessoa foi lá e colocou ela em dúvida e você fala Ah, mas as pessoas estão falando que talvez esse público não compre. Eu ouço muito isso. Ah, disse que esse público não tem dinheiro. Quem falou que esse público não tem dinheiro? Você fez uma pesquisa com o público? Foi lá, falou público, é o seguinte, vou fazer uma pesquisa, quero saber se vocês investiriam tanto. Não fez. Aí sua mãe foi lá e falou, ai, esse povo não tem dinheiro. E aí você vai lá e acredita e desiste do seu projeto? Ou aquela pessoa que você ama, teu guru, teu especialista, falou e você vai lá e desiste do projeto? Cara, uma coisa muito importante que a gente tem que desenvolver, principalmente quem está no mundo dos negócios, quem é um formador de opinião, está aí na internet, é a segurança. Você tem que desenvolver a sua segurança e aprender a filtrar as opiniões. A filtrar o que serve daquilo que as pessoas estão falando pra você. E nunca desista de um projeto até você testar a ideia ou validar realmente com pessoas que têm credibilidade e dominam aquele assunto. Aí você vai escolher o que serve e o que não serve pra você. A gente tem que aprender a ter senso crítico. Isso vai te ajudar a ter sucesso no mundo dos negócios, sucesso com a tua imagem, com a tua reputação, sucesso na mídia. Muita gente desiste de projeto e fala, a mídia não vai ligar pra isso. Quem falou que não vai ligar pra isso? Quem é que está falando pra você que a mídia não liga? Vai lá, testa. Se a mídia não ligar, aí sim você vai ter certeza. Esse foi o meu recado de hoje, espero que você tenha gostado. E aí, comenta aqui, você já desistiu de algum projeto? Você tem também essa dificuldade de filtrar? Vamos conversar sobre isso, que eu acredito que quando a gente troca essas informações, a gente cresce junto, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.